Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu só quero atualizar vocês a respeito do campeonato do Pelé que vai acontecer amanhã No vídeo que eu postei mais cedo, eu falei sobre essa grande novidade anunciada hoje pela Epic Games Dessa parceria com novas skins de futebol, uniformes de clubes e tudo mais E também parceria com o próprio rei do futebol, o Pelé E amanhã vai ter o campeonato e ele vai ser do modo solo, como dá pra ver na tela Vai começar às 7 horas da noite e terminar às 10 horas da noite no horário de Brasília Só que uma parada importante, provavelmente o horário tá errado, como sempre tá errado Já faz um bom tempo dentro do menu do jogo, sempre mostra uma hora a mais Então eu acho que o campeonato do Pelé de amanhã vai começar às 6 horas Então 6 horas, entra no jogo, participe do campeonato, é do modo solo E as recompensas, como já falei pra vocês, aqui no Servidor do Brasil até a colocação de número 500 Você consegue 10 skins completamente de graça e mais o gesto do Pelé Só que se você não participar do campeonato de amanhã, vai ter outro campeonato na quinta-feira, dia 21 Que você pode ter uma segunda chance de conseguir as 10 skins de graça na conta O nome do campeonato é Revanche Santos e Bahia, que são os dois times que fizeram parceria aqui do Brasil com a Epic Games E o campeonato é a mesma coisa, é do modo solo e ele vai começar às 8 horas da noite Eu acho que no caso vai ser às 7 horas, como falei antes, sempre mostra uma hora a mais aí dentro do menu do jogo E aqui na região do Brasil, se você ficar até a colocação de número 100, você consegue então as 10 skins mais o gesto do Pelé completamente de graça Então você vai ter duas chances para conseguir os itens de graça amanhã no campeonato do Pelé, é um pouco mais fácil Afinal, até a colocação 500 tem as premiações e na quinta-feira, nesse campeonato Revanche, até a colocação de número 100, você consegue as recompensas na conta E uma coisa que muitas pessoas estão me perguntando é qual que vai ser o preço das skins quando elas forem lançadas na loja Porque tipo assim, se você não participar dos campeonatos ou se não ficar nas colocações que ganha as premiações Você vai poder adquirir as skins na conta comprando quando elas forem lançadas na loja no dia 23, que já vai ser nesse próximo sábado E olhem só, como dá para ver na tela, as skins foram agora encontradas nos arquivos do jogo E todos os 10 jogadores, 5 skins masculinas e 5 femininas são da raridade de época, ou seja, cada uma vai custar 1500 V-Bucks Então se você não vai ter como participar do campeonato, fique ligado que as skins vão custar 1500 V-Bucks cada Então se você gostou, já vai preparando os V-Bucks na conta, as skins e também o gesto do Pelé vão aparecer na loja agora, já no dia 23 de janeiro, aí no sábado E mano, olhem só, uma parada importantíssima a respeito dessa parceria com o futebol, vou dizer assim É o que o Leon Carvalho comentou no seu Twitter Para quem não sabe, é um membro aí da Epic Games, é trabalho com a Epic e tudo mais E ele falou um negócio bem interessante hoje, ele escreveu o seguinte Para quem está perguntando sobre mais coisas de futebol no Fortnite Aqui está o que dissemos em entrevista à CNN Este é apenas o começo do que queremos fazer no futebol Estamos muito animados para colocar isso no jogo e mal podemos esperar para ver o que acontecerá com o tempo Então tudo indica que no futuro vão ter mais conteúdos relacionados com o futebol dentro do jogo Bom, já tiveram skins de seleções da Copa do Mundo lançadas há um bom tempo atrás E agora vai ser lançado mais 10 novas skins de jogadores com clubes de uniformes e tudo mais Uma parada muito legal Então eu acho que essa frase quer dizer que no futuro outros clubes podem fazer parceria com o jogo E quem sabe os uniformes desses clubes serem adicionados ao Fortnite também Assim como falei no vídeo mais cedo, eu acho que sim, isso é muito possível acontecer no futuro, tá ligado? Outros clubes aqui do Brasil e no resto do mundo, né? Por exemplo, clubes que a galera está pedindo bastante O PSG, Barcelona, Real Madrid Outros clubes aqui do Brasil podem fazer parceria aí conforme o tempo vai passando E quem sabe os uniformes serem colocados nessas skins que vão ser lançadas na loja agora no dia 23 de janeiro Mas enfim, se tiver outras informações e novidades a respeito de futebol dentro do jogo Afinal, é uma parada muito legal, né? Porque nós aqui brasileiros, principalmente, gostamos muito de futebol É claro, sempre vou atualizar vocês aqui no canal E, mano, só lem só, outra parada muito interessante Foi o que a Epic Games postou hoje no Twitter Um novo log da realidade Que, no caso, é o novo áudio do Jones Mostrando um novo caçador, né? Que vai chegar aí em breve no jogo Log da realidade 20 barra 5 3 105 barra 28 Acho que meu alvo não sabe que eu sei que ele sabe onde eu estou E é exatamente o que eu queria, sabe? Ele tá me caçando a 12 teletransportes Mas é hora de virar o jogo Porque nessa perseguição de gato e rato O gato não sabe que o rato tem uma faca É isso aí O caçador agora é a caça Ih, perdi ele Bom, foi legal ser o caçador Qualquer coisa estarei chafurdado na lama De novo Mas no momento em que eu tiver a vantagem Vai ser Seja bem-vindo à selva Eu percebi muitas pessoas comentando Que esse áudio faz referência Ao Exterminador do Futuro A outros caçadores, né? Vou dizer assim Que podem chegar no jogo Mas, na verdade, faz uma referência clara Ao próprio Predador Que todo mundo sabe, né? É a skin secreta dessa temporada Que vai ser lançada amanhã Por isso, né? Que esse áudio foi postado hoje Aí nas redes sociais da Epic Games Então esse áudio não tem nada a ver, né? Com outro caçador E sim uma referência clara ao Predador Quem já assistiu o filme, né? Tá ligado, né? Que ali fala sobre lama, barro Que o Predador, né? Não enxerga Quando você tá coberto de barro, né? Mas enfim Pra quem não entendeu Nesse áudio faz referência ao Predador E aproveitando aqui o assunto do Predador Amanhã de manhã, então, né? Vai ser liberado Os outros seis itens do conjunto Afinal, né? Como dá pra ver dentro do menu do jogo Os desafios aí desses seis itens Vão ser liberados Tudo ao mesmo tempo Amanhã de manhã Eu acredito, né? Que por volta das 10, 11 horas da manhã No horário de Brasília Então por isso Que amanhã é muito provável Que vai ter uma atualização massiva Afinal, né? Tudo indica que a skin do Predador Ainda não se encontra Nos arquivos do jogo Por isso Ela não foi vazada Então, tipo assim Até o momento A Epic Games não anunciou O horário da atualização Se de fato, né? Tiver uma atualização amanhã Mas tudo indica que sim Então, possivelmente Eles vão comentar Alguma coisa sobre Hoje à noite Então, assim, né? Que o horário da atualização For anunciado Eu aviso vocês lá Pelo meu Twitter também Então, se você quiser me seguir No Twitter, né? Fique à vontade Amanhã, né? Possivelmente Vai ter uma atualização de manhã Aí sim, né? Vai ser vazado E logo depois Vai ser lançado de fato A skin do Predador Dentro do Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado Que amanhã, né? E na quinta-feira Vão acontecer campeonatos Pra você conseguir, né? Quem sabe na sua conta Ficando nas melhores colocações Aqui no Brasil 10 skins de futebol, né? Completamente de graça E também o gesto do Pelé Então não perca essa chance E caso, né? Você não consiga participar Dos campeonatos Você esteja ocupado E tudo mais As skins, né? Vão ser lançadas na loja Já nesse sábado Cada uma, né? Vai custar 1500 e-bucks Já que como mostrei pra vocês Cada personagem Vai pertencer A raridade épica Aí no jogo E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar sabendo Que amanhã Muito provavelmente Vai ter uma atualização interessante, né? Que vai ter então Um vazamento da skin do Predador E logo depois, claro O próprio Predador Já vai ser lançado Aí dentro do jogo, né? Pra você poder liberar Aí já na sua conta Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!